Com o objetivo de incentivar a preservação ambiental, evitar o descarte irregular de lixo, a Prefeitura de Juiz de Fora está dando continuidade ao programa Boniteza, realizando a instalação de placas educativas nas margens do Rio Paraibuna. Com a hashtag Eu Me Importo Com Paraibuna, você também pode participar desta campanha publicando uma foto nas margens do Rio.